Xiii, o que vai chegar? Xiii Não tem nada aberto Acabou o freio ou não? Ó o telão, ó o telão aí, ó o telão aí, vamo pra quem que é Meu Deus, olha o que tu só matava com ele Meu Deus do céu, eu não sabia que você tava Enquotadas Quem chamou os senhores aqui não? Opa, vim a mandar tudo O cara com a voz grossa aí, se é que cê me entende Vou citar nomes não O que vai vir pra cá, é? Estamos aguardando a presença VIP chegar Para a exibição do vídeo polêmico Peço atenção de todos para a exibição do vídeo a seguir Atenção toda a polícia do complexo Quem tá falando aqui é o Paulo disfarçado Vem através dessa mensagem hoje, filmada Para todos os policiais complexanos O que eu tenho pra dizer é que a guerra foi marcada A prisão foi decretada A injustiça foi aplicada E o Paulo não poderia fazer nada Mas na fim do túnel sempre tem uma luz E o Paulo sempre anda com duas lâmpadas Vem hoje dizer, policiais do complexo Amanhã, entrem numa rádio Às nove e quarenta Da noite Rádio novecentos e dez Eu vou estar lá fazendo a minha desigência Caso nenhum policial compareça Eu vou entender Que tudo isso deverá ser continuado E aqui quem fala é o Paulo O maníaco do hambúrguer Nove e quarenta É muita responsabilidade para destruir polícia Aqui quem fala é o Paulo O maníaco do hambúrguer E o horário deu sete minutos Pessoal, lembrando que o rádio é novecentos e cinquenta E o negócio é hoje Fiz o que pediu, né? 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 Fiz o que pediu Eita porra Veio que é veio que é veio Cara, ele falou, ó, tem isso aí, cara Que isso, cara? Ó, tem policia vindo atrás Tem policia vindo atrás Só faltando se postando pra foder, cara E pega a visão Tu pretende fazer o que, mano? Com os cara Eu vou fazer uma negociação, Red Que isso, cara? Eu acho, cara Que isso? Ficou foda ali, você viu só? Você viu? Tu pretende negociar o que com os cara? Você vai ver, você vai ver na rádio Vai, tô parecendo um mexicano agora, não tô? Caralho, tá? Mexicano professor de geografia Vamos lá, que eu vou botar a roupa aí, Red É, ficou diferente, mano Eu vou lá e boto uma roupa de mexicano agora, ó Nove e quarenta, cara Não se esqueça, hein Vou mandar, vou passar a rádio aqui, gente Vou soltar, hein É, passou até um minuto já O papa falou que não ia deixar barato não, tá ligado? Alô? Tô vendo Ah, coronel o que? Coronel não tá fechado comigo, cara? Coronel? Sou eu, sou eu, estou vendo Mandei mensagem pra ele, saber se ele tá contra mim É, às vezes ele tá disfarçando só pra ninguém suspeitar de nada Ô, ele respondeu aqui Cara, você gravou um vídeo E o safadaço me chamou Ele acha que eu não tava lá vendo O que quer que eu faça? Ah, vamo lá, vou conversar com ele aqui Vou tratar ele como inimigo nessa rádio então, vamo lá Ele falou pra gente negociar Tá saciando essa rádio, coronel? Negativo, tá a polícia toda no rádio Cadê? Fala um oi aí a polícia Eu quero que escutem mesmo Ah, entendi É isso que tá claro mesmo Não tô achando muita graça esse deboche aí na rádio não, viu, coronel? Não sei se você notou Muitas mortes rolaram Muitas mortes rolaram E os seus policiais continuam zombando na rádio Dá uma de... Paula, que é a esposa do coronel Eu tô aqui pra salvar ele, tá? Fica tranquilo Que isso, rapaz É a mulher dele É o safadaço com áudio, não é? Não É a mulher dele, eu acho Não, é a mulher do coronel essa aí, eu acho Patrão Pagual, rádio 950, cara Entra aí Tá, tá bom Eu queria te... Tá, agora tu na rádio das polícias, cara Ah, não sabia não Foi mal Entra aí, entra aí, entra aí Vamo lá, coronel Qual vai ser a sua proposta Antes de tudo De eu dizer a minha Eu quero fazer uma troca Tá, vou fazer a proposta Correto? Tá, eu disse lá Entra nessa rádio Vamo negociar algo em troca dessa caçação em cima de mim na cidade Certo Vamo lá Eis a proposta O senhor se entrega imediatamente Desarmado E o senhor não vai ser de forma alguma agredido, maltratado De forma alguma alguém vai atentar contra a sua vida O senhor vai ser recapturado e preso pelo crime que foi julgado e condenado Quanto? Dois mil e setecentos meses? Dois mil e setecentos meses? Dois mil e setecentos meses E eu fugir pra que então? Fiz isso tudo pra que? É, tu é otário Sou otário Tem cara de otário Deve estar estampado na minha testa Sou otário Mas olha só Fecha só Você assumiu e confessou aí no estacom a morte de dez policiais, certo? Exatamente Mas aí que tá, ô coronel Te digo o seguinte, tá? Se não chegarmos num acordo hoje nessa rádio Eu não vou mais matar a polícia Porque a polícia já sabe E a polícia, ela tá armada, ela monta comboio A gente já estudou seis, três dias Vai começar a morrer inocente na cidade E os médicos não vai dar conta de levantar tudo Vai virar uma vice essa cidade A de matar inocente é muito fácil, viu? Se eu arrumar uma boa equipe ainda Mas você quer matar inocente? Tem nada a ver com o negócio? Eu mato Não tem problema nenhum em matar inocente, não Vidas importam As pessoas dizem que sim O Paulo diz que não Mas aí é complicado, pô Você vai matar inocente, cara Isso só vai piorar o seu quadro Eu quero te ajudar Só que você precisa me ajudar também Vou mandar mensagem pra ele ameaçando soltar o áudio dele aqui, né? Como é que você quer que eu não prenda você? Vou soltar seu áudio na rádio? Vendendo arma ilegal pra mim Vocês sabiam que eu tenho um áudio do coronel vendendo arma pra mim? Boa Aqui ó na rádio Eu vou te falar Tu ficar de amizadezinha com ele aí Não adianta Cara, me fala uma proposta Eu já ligaria o foda-se até no privado pra ele Pra pro Edo, pra pro Edo E pra dentro dele Nós se garantimos Deixa eu tirar uma dúvida com ele aqui É porque eu preciso achar esse áudio na verdade, né? Eu preciso achar ele aqui que tá nas pastas Vamos, me faz uma proposta E aí, coronel Eu quero a seguinte troca Eu quero a minha liberdade Sem ninguém mexer meu saco Mais uma carteira de helicóptero Vitalícia Caralho, é uma sua É uma sua Cara, não tem como Como assim, cara? Eu vou ter que ir no juiz falar com ele Porque assim Como é que eu vou, cara Perdoar você? Eu não posso perdoar você Pelos seus crimes cometidos, entendeu? E como é que eu vou te dar uma carteira vitalícia Diante de uma ameaça? Não faz muito sentido na minha cabeça, entendeu? Por que a gente não faz assim? Olha só Você pegou 2017 Então tá negado então Agradeço o contato aí Aguarde, viu? Só pra botar um medo, ó Você quer encerrar assim já? Essa proposta sua É absurda, pô Então vai Faça a contraproposta Proposta Proposta Contra a proposta Você teria que pegar 2.700 serviços Mais 10 homicídios Tentativas de homicídio oficial Isso aí daria mais de 3.000 cacetadas de serviços Eu diminuo pela metade a sua pena Você cumpre 1.000 Qual a metade? Não, não, não Que 1.000, tá doido, cara? Que 1.000 Eu lá vou ficar entregando caixa agora o dia todo Sai fora A única caixa que eu usei Foi aquela pra chuchar o líder da cidade Da outra cidade E pra chuchar os outros daqui dessa também É outros 500, viu? É facinho, viu? Cara 1.000 serviços 1.000 serviços Não E tudo fica tranquilo, uma paz Ô gente, mas tira uma dúvida aqui Ele tá implorando no meu privado Eu acho que a gente descer, tá? Eu acho que a gente vai descer Passou a aventura ali na esquerda Ali pra baixo ali, ó Então bora lá, bora lá Já coberto Bora lá, bora lá, bora lá Mano, eu acho que não Qualquer coisa nós tá aqui de boa, mano Vamos pra praia Vamos pra praia Mas o cara vai ver eu passando rádio direto, tá ligado? É, passando rádio Pode querer Vamos pra praia Vai na frente Dá um minuto Voltei aqui A sua proposta era 1.000 serviços, né? Isso Eu quero diminuir esse serviço e mais um helicóptero E eu começo a pensar Por mim tudo bem, se você não quiser negociar em nada Eu saio nas ruas de novo e começo a matar inocente Pra mim isso é uma diversão, viu? Cara, não Que matar inocente, cara Inocente não tem nada a ver com essa porra, cara Pelo amor de Deus Vamos pra resolver da melhor forma Pensa só, o que dá pra fazer Você pega 800 serviços E eu te prometo uma reavaliação da sua carteira pessoalmente Eu vou contigo lá, junto com a app Eles vão fazer a prova contigo, você passando na prova Você pega a carteira de conta 800 é quanto tempo, gente? Muito, muito tempo Muito tempo 200 é mais uma hora O máximo é 200 É Fala pra ele te jogar a pena padrão máximo, tá ligado? Pessoal, 500 serviços 500 serviços e a minha carteira de helicóptero A carteira de helicóptero Permanente, tá ligado? 400 serviços A minha carteira de helicóptero de volta Sem prova nenhuma Vitalício Vitalício Você me prende, ok? Porque é o seguinte Essas prisões minhas, a maioria é falsa, tá? Esses 400 serviços é uma cortesia minha E eu tô dando Pra eu poder depois sair livre daqui da cidade Por causa dos corpos que eu matei E não dessa pena que eu tomei aí Que essa pena aí é uma fajutice 400 serviços não foi aprovada Aí, ó Não vai poder ser 400 Aí, não Tem que ser 700 serviços É a melhor proposta 500? 500? É a minha última proposta Só um minuto que eu vou ter que checar aqui Aí, viu? Não é só ele que decide Olha só Não foi aprovado É 700 serviços E a avaliação da carteira É a última proposta Então, beleza então Ok Ok pra sair da rádio, tá? Me aguarde Sai da rádio, gente Então, beleza então Eu já tava me entregando aqui, cara Agora ele vai ver Você vai começar a matar? Você vai começar a matar? Eu queria a minha liberdade Eu ia ceder, cara Vou começar a matar esse cara aí agora Eu ia ceder, não Seu saúde vai rolar, viu, delegado Eu só vou encontrar aqui nas pastas, tá? Calma aí, cara O que você tá fazendo? Abençoado O que você tá fazendo, cara? Cara, você com o coronel, cara Vocês não deram um apoio Agora eu ia jogar 500 meses Eu sei que tem decisão da polícia, hein? Mas vocês nem estão tentando ajudar eu aí A gente tá tentando Mas tem uma cúpula falando Não, não, não Tá bom, se liga Uma pessoa vai te ligar agora Tu vai atender ela E vai ser a última chance Confira em mim Confira em mim É a última chance de negociação, tá bom? Conversa com essa pessoa Não dá tempo pra polícia não, tá? Calma, cara Não tá dando tempo Ela vai te ligar agora Atende aí Atende Ele não aceitou os 500 serviços Ó, alguém tá me ligando, Red Pera aí Ele não aceitou os 500 serviços Tu falou que vai começar a matança, mano É isso, cara E aí? Tudo bom? Tudo bom, quem é? Paulo, aqui quem fala é a esposa do coronel Esposa do coronel? Isso Hum Meu nome é Nuke Simons É... Paulo, a primeira coisa que eu vou te pedir pra você se acalmar A gente vai resolver essa prova A gente precisa resolver essa prova O que é essa? Você tá me entendendo? E eu quero te ajudar Eu tô muito disposta a te ajudar Porque eu quero ajudar o meu marido Pai, qual que é a tua ideia? A minha ideia é Você tem algo que me interessa, né? E... Que pode prejudicar meu marido E eu não quero que prejudique Porque a gente tem filho A gente tem uma vida que é muito importante pra gente Eu nunca te vi na cidade e hoje já se aparece como esposa do coronel? Eu sei que você nunca me viu Eu sou um pouco discreta Não sou muito de aparecer, de falar, mas... Já tá com umas conversinhas de pessoa de negociador de polícia, tá? Se for mentirada de lábio Mas eu sou polícia, eu não vou mentir pra você Aí a panela vai esquentar o dobro, viu? Eu vou jogar a baquete na cara do povo Não vai esquentar, fica tranquilo Eu tô sendo sincera com você Eu sou policial também Trabalho com toné já tem um tempo Mas eu sei que você detende coisas que são importantes pra gente Vamos negociar isso aí melhor A gente pode te oferecer umas coisas que De repente te interessa mais do que todo esse estresse que você vai passar Porque é um estresse Vai morrer gente inocente Vai ter sangue E isso não é legal pra ninguém, entendeu? Eu tenho umas coisinhas aqui do seu marido, viu? Eu sei, é isso que eu quero que você guarde Muito bem, entendeu? O áudio do coronel vendendo uma arma pra mim? Vamos deixar isso aí, calma O que você quer de mim? Fala pra mim, eu vou te ajudar Tá, tá, vamos lá O que você quer de mim? O coronel me vendia a arma Eu gravei esse áudio no dia E esse áudio tá aqui Ele trabalhava comigo Mas agora ele tá meio estranho Eu acho que eu tô levando a polícia muito na amizade, viu? É que tá pesado, tá? A gente tem que ser um pouco mais discreto Você tá entendendo? Às vezes a gente não consegue muito negociar as coisas Hummm Tá me entendendo? Tô te entendendo Mas se o que você quiser eu vou tentar negociar Eu tenho proposta lá 500 meses e a minha carteira de helicóptero vitalícia Ainda tá 500 meses, ainda é muito ainda, viu? Vou ficar muito tempo até O que você acha de eu soltar o áudio do coronel vendendo arma, hein? Não acho, não acho que não vai ser legal pra ninguém Você tá me entendendo que não vai ser legal pra ninguém? Uhum Não vai ser bom pra você, não vai ser bom pra gente Não vai ser bom pro coronel Ele foi um cara que quebrou teu galho quando você precisou, não foi? É, mas ele fazia coisas ilegais da polícia, né? Eu tenho prova com a mãe Você sabe das provas? Você sabe o que o teu coronel faz? Eu sei, claro que eu sei Porra, Paula Vamos negociar, cara Porque, cara, imagina você perder tudo isso que você tem Você tá me entendendo? Então é o seguinte, esposa do coronel? Isso, né? Pode chamar de Anuque Tá O que você consegue me entregar? Vou tentar negociar esse 500 aí Ok E esse teu helicóptero vitalício aí Ok E qualquer coisa, se der ruim, eu mando uma mensagem pra você Beleza Agora a tua ligação Mas guarde seu áudio aí Segura Agora a tua ligação Por favor, segura Tá Bora pro carro Bora ralar daqui Bora ralar daqui Muita gente aqui Eu tenho umas coisinhas aqui do seu marido, viu? Que essa mulher aí, Paula Abastecendo Eu sei, é isso que eu quero que você guarde Tá Muito bem, entendeu? Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Assim ó Nem tu, nem eu Consegui Teus 500 que você pediu Fechou A gente vai te devolver tua carteira Você vai cumprir teu bagulho Você vai voltar aqui Vai ter tua carteira Vai fazer o teste bonitinho e tal Porque eu não consigo te dar Isso é tipo Como se fosse impossível te dar uma carta eterna de helicóptero Não tem como, tá ligado? Ah, tem sido, doutora Você consegue, você consegue Então, ó, eu falo do fundo do meu coração Se tivesse, eu daria aqui pra você o que eu tivesse em mãos Mas não tem Isso daí vai além da alçada até do próprio coronel Você tá me entendendo? Uhum Conseguiu o teu que você, o primeiro que você pediu, conseguiu Os 500 A gente fecha 500 e você tem tua carteira de volta Fica assim ó Nem tu Vai me tira uma dúvida Por que a polícia agora tá na rua revistando os outros atrás de um fugitivo? A gente, olha só Se coloca no meu lugar Você tá na polícia A gente tá recebendo uma ameaça A gente precisa agir de alguma forma E a nossa forma de agir é de se proteger, entendeu? Mas peraí, peraí Você não tá negociando comigo aqui? Ninguém sabe dessa negociação? Óbvio que não, ó A gente tá negociando Eu tô negociando com você pra depois, né? Passar adiante, beleza? Volta todo mundo Isso porque eu não tenho ordem nenhuma, Paula Eu tô tentando, entendeu? Salvar os meus amigos aqui Então me solta, me libera aí Me dá nada de pena aí, não Me libera Eu não posso te liberar Porque você sabe que Essa mulher tá querendo Eu não posso te liberar uma pessoa que matou 10 policiais Não, não Foi mais de 10 por isso, né? É negociação Foi mais de 10 por isso, entendeu? Não, você não facilitou Gravou ainda Gravou Gravou, meu querido Mas se você tá comigo agora nessa ligatão Você concorda que deu certo, doutor? Deu certo? Claro que deu certo Você conseguiu o que você queria Você não pediu 500 Se fosse tua negociação Eu tô aqui dizendo que você conseguiu 500 O que eu não consigo te dar é essa carta vitalícia que você quer Você tá me entendendo? Porque isso vai além da nossa alçada Tá, me dá uns minutos aí Já, já eu te ligo Uns minutos Fica à vontade, seu Paulo Tô aqui Ok Agora não Agora eles quer, né? Qual vai ser? Qual proposta aí que deram? Ela quer 500 meses e a carteira dele Cara, a gente tá usando a ordem do coronel que ele tinha foi desvenilhado contra o cara Falta a mão, falta a mão, Paulo A gente tá a mão Eu falei que esse áudio ia ser e eu nem soltei o áudio ainda, viu? 500 meses e a carteira do L É, é Mas não vitalícia, não vitalícia Não, vitalícia não Se tu fizer mera, tu perde de novo, né? Uhum E aí, assim dá pra saber que é eu? Não dá não, né? Tô parecendo um PVP, né? Tá de PVP Vou atacar uma máscara, vou atacar uma máscara Ah, mas máscara é foda, cara Máscara os canas vão mandar tu tirar e vão pedir o RG Vou ligar pra ela, mas vamos decidir isso agora Vamos decidir isso agora Vamos decidir isso agora As vezes Fala comigo, Paulo Ó, antes de tudo Antes de tudo Se você tentar algo contra mim Se você tentar algo contra mim Isso daqui tá gravado, tá? Eu tenho umas coisinhas aqui Eu sou uma mulher de palavra, Paulo Eu sei, é isso que eu quero que você guarde Muito bem, entendeu? O áudio do coronel vendendo arma pra mim? Vamos deixar isso aí, calmo O que você quer de mim? Fala pra mim Eu vou te falar Eu sei que você tem isso gravado Se você gravou dele Eu não ia duvidar que você ia gravar de mim Mas eu acredito que você é um cara de honra Eu acredito que vai ser um cara de honra Esse áudio aqui é papo de malandro Você sabe que papo de bandido pra bandido É papo de bandido pra bandido Se você tentar descumprir alguma coisa que a gente estiver negociando aqui Esse áudio aqui vai rodar e copião, viu? Vai, não vai precisar disso porque eu tô aqui, ó Eu não consegui os 500 que você pediu Tá, vamos lá 500, eu topo 500 meses Mais a minha carteira de helicóptero E a minha ficha limpa depois disso Não vou fugir Vou entregar as caixas Só que outra Eu quero me entregar só mais tarde Mais tarde Só mais tarde Se você... A gente consegue fazer o seguinte A gente consegue pegar esses 500 Você paga o dinheiro pro safadaço que ele perdeu Entendeu? E a gente consegue a tua carta de volta E qual o valor da multa? 800 mil Quanto? 800 mil Não 800 mil, tá louca? Mas ainda ela tomando parte Eu queria tá louca, mas não tô Vai pro inferno, mano Vai pro inferno 800 mil É o safadaço que falou 800 mil Fala que vai fazer um massacre e desliga Vou fazer um massacre Não, calma, calma Paulo, olha só Deixa eu conversar aqui com o Neto Já te falo Eu não quero Vou diminuir, vou diminuir Cara, dá pra gente matar um PM agora Eu vou diminuir, vou diminuir Eu falei Eu que matei Relaxou Vai Vai dar uma causada não Bora rapidão Vem aí Vem aí Vem aí E tentar reduzir isso aí? Ou eu posso complicar mais ainda, né? Pera aí, pera aí Que ela tá ligando de novo Ela tá ligando Então Não Eu consegui pra ti Foi o seguinte Vamos dividir essa situação Porque Por isso Por isso Tá não É gringo Caramba Nossa E aí o coronel falou o seguinte Ele paga 400 mil Você paga 400 mil E o coronel vai Tenta GTM mesmo Não tá vindo tanta GTM, viado Não Você tem Pira a máscara aí Pira a máscara aí Pira a máscara aí Calma, que isso Vocês estão agressivos Boa boa Código vermelho Fala policiada Fala meus amigos Fala cã É que eu troquei de roupa Tá ligado? Quanta polícia aqui, rapaziada Só zoe isso Caralho Chegou uma equipe Chegou uma equipe Eles estão tudo junto O cara me passou informação Pera aí tio Fala Falou que a polícia tá em código vermelho atirar e estão tudo andando junto. E como hoje está sem o tecão, é difícil matar, mano. Vamos pegar o helicóptero lá e ver o que ele não consegue causar. Vai vendo. Ela quer 800 mil de multa. Ela falou que o delegado paga 400. O delegado, não, o coronel. E se eu forçar o delegado a pagar os outros 400? É, tu não tem... Tu vai ter que ameaçar e fuder o delega pra ele pagar, mano. Eu tenho áudio dele também. É, mas aí ele não vai mais ser teu brother. Foda-se também, Henrique. Mano, sempre tem um oficial moscando, mano. Não vai achar esses velhos, né? Tu vai ver aqui na depedadip web aqui. Vou dar mensagem pra ela, gente. Pô, ela conseguiu sem multa, ela conseguiu sem multa. Só 500 serviços e a minha carteira, sem multa. Aí eu curto, hein? Bom, bom, bom. É, melhor que os 800 mil de multa aqui. Acho que deu aqui, hein? Deixa eu parar e terminar com ela. Às vezes não precisa fazer isso aqui, nada. Foi. 500 serviços, a minha carteira é de volta e sem nenhuma multa. Beleza. Vamos fazer assim, ó. 500 serviços, tua carta é de volta. Se entende com um safadaço, beleza? Não, eu quero saber com a polícia. Tem multa com a polícia? Tem multa? Vai ter multa? Não, não vai ter multa. Você promete. Cuidado, se você mentir pra mim. Prometo. Eu vou largar o áudio com os amigos aqui, tá? Tá maluco? Eu tô do lado do coronel aqui. Eu tenho áudio do coronel, seu e do delegado. Vou preservar a sua integridade, a minha e dos meus amigos e do meu marido. Vai votar, relaxa. A gente tá aqui, cara. Não, vai votar. Deixa eu ver o horário, então, que eu vou me entregar. O horário me fala e a gente vai preparar tudo pra você da melhor forma. Por volta da meia-noite e meia. Por volta da meia-noite e meia, tá bom. Meia-noite e meia, uma hora. Onde que a gente te encontra? Na hora eu te ligo. Fechou. Pronto, resolvido. Olha aí, olha aí, olha aí. A carne e o Spamio tão tudo junto, viado. Como é que mata? Vou rodar eles. Nossa. Passa aí no chaparelo. Olha que foi o vento. Vai, doutor. Olha. Opa, desce do veículo aí, por favor. Isso. E aí, minha amiga Flora. Tudo bom? É que vocês estavam em alta velocidade ali, vocês bateram no meu veículo. Ai, tá de parafal, tá forte, né? Era aqui, né? Tô, graças a Deus. Tá forte, tá forte ela. Tá forte. Então, é que vocês passaram em alta velocidade, vocês bataram. Foi o vento, foi o vento. Foi proporcional, não. Ah, entendi. Mas vocês estão bem? Vocês se machucaram? Qual foi? Não, machuquei não. Pior que eu nem senti a batida, não, sei que você me entende. Tava andando só. E aí, o bagulho deve ter batido no nível 6, só que aqui ficou tega. Entendeu? Entendi. E esse teu P2 aqui tá suave? É, o cotonete tá tega. Fala comigo, Gui. Não, é que você, eu achei que você tava desmaiado. Ele não vai descer não, que ele tá de muleta. Dá merda. Tô machucado, futebol. Entendeu? Ele tá de muleta. Se ele descer ele cai no chão, buf. Tem alguém no malo? Na mala não. Ué, tem um Ferrão aí, ó. Tava aqui dormindo só. Então tá, então tá fácil, estão liberados. Só vai lá na meia que põe as portas aí. Vou só sacar meu fuzil aqui pra eu subir no carro, viu? Espero que vocês não se incomodem. Ok. Tamo junto. Valeu, gente, fica com Deus aí. Valeu, valeu. Se o Ferrão não tivesse na mala agora... Não desce, não desce, não desce. Se o Ferrão não desce, é na vermelha. Não desce, não desce, não desce, não desce. Pô, mas tem que tá ligado, né? Aí, Ferrão, esse Ferrão é malandro, né, cara? É o Ferrão é malandro, né? É o Ferrão é nosso cria, pô. É o Ferrão é esse enrolado, rapaz. Liga pra esposa do coronel. E aí? Bora lá? Eu tô com uma ideia, Paulo. Vamos lá? Bora lá? Onde eu te encontro? Pode ser na praça, pra não ter nenhuma covardia? Na praça? Mas não vai ter covardia, pode confiar, pô. É a minha palavra. No meio da praça. Em frente à praça? Pode ser, pode ser na praça. No meio, no meio. No meio da praça, fechou. Tá. Eu te aguardo ali. Liguei pra me despedir, meu amigo. A prisão do Paulo vai rolar. Como assim, rapaz? Eu fiz uma negociação com a polícia. 500 meses. Como assim, mas tu aceitou isso? Amanhã eu tô de volta, cara. 500 meses eu pago. 2,700 que é foda. Tá aí, deixa eu te perguntar. Se eu for no teu lugar, rapaz, eu me vi. Não, se liga, dá uma olhada no e-mail. Eu vou largar alguns áudios lá pra você. Caso a polícia faça alguma covardia, esse záudio é a minha segurança, tá? Fechou, fechou. Um abraço, massa. Fechou, valeu. Grande abraço. Ô, Red, não é bom me entregar como o Paulo agora? Vamos lá, botar o estilo Paulo de ser. Vamos lá, Paulo. Vou te dropar numa barbearia, fechou. É agora, hein, cara? O grande, grande é. Porra, o dia que o Paulo se entregou pra recuperar a carteira do seu batimóbede, que vai ficar preso agora um tempão, viado. Vai ficar com saudade de mim, cara, soltando esse záudio aqui? Eu vou ser o maior viado da cidade. Eu tenho que fazer uma reboada de novo. Mano, não, 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 é certeza que vai dar. A moça do chique, o achado tá na minha mão. Chamei aqui, arraí, chamei meu fiquetão. Pra qual, meu servo? O rei Paulo irá se entregar hoje, por 500 meses. Vou pagar os 500 meses e vou poder me relacionar na cidade novamente. Ai, Bagual! Que era o dia de mim até agora, viu? Muito bom. Um abraço, Bagual, do rei. Corenga, o rei Paulo vai se entregar por 500 meses. Decidi, cara, que essa vai ser a melhor opção, porque amanhã eu vou estar bem novamente. Toda matança foi necessária pra poder ameaçar a polícia. Era isso ou matar mais gente e ficar escondido o resto da vida? Um abraço, do rei. Pega a visão, tu vai botar a roupa raiz do Paulo ou vai com essa aí mesmo? A raiz. Vambora, porque isso vai rolar mais um pouco. Equipo paraquedas já, viu, cara? Eu vou equipar o que eu estiver lá em cima. Tem muito policial lá embaixo, tá? Olha o tanto, o que é isso? Vai ser meu pulo. Posso pular, Red? Eu vou pular, Red. Calma, calma, calma. Quer ir das nuvens, não? Das nuvens. Foi bom enquanto durou, viu, Paulo? Depende da zoeira aí, mano. Vamos sair e nós fazemos um golpe aí, viu, cara? Deixa eu só deixar um áudio aqui. Ô, coronel, eu tô me entregando agora. Caso haja alguma cova, Red, ou quebra de negociação, você dá seu pulo aí, cara. Senão os teus áudios vão ser vazados, tá? Deixei o áudio com três pessoas da cidade. Alguma você conhece, outra você nem imagina quem é. Nem tem, é só pra dar um grau mesmo. Eu vou, Red. É nóis, Paulo, tamo junto, cara. Um abraço, Red, beira-bola. Só te digo uma coisa. Eu te amo, cara. Não, tu não é isso, sabe, cara. Eu te amo, velho. Valeu, valeu, valeu. Valeu, vai lá, cara. Vai lá, cara. Adeus, Red, beira-bola. Valeu, meu parceiro. Eu te vejo. Que isso, cara. Em breve, cara. É nóis, cara. Um abraço do rei. PJL, Paulo. Entregar pra polícia, Red. Relaxa, sempre pela sua carteira. Vai ser por algo interessante. Fazer a parte do plano. Vai lá, vai ser. Adeus, Red, beira-bola. É nóis, mano. Aqui é o Paulo. Vamos lá. Um abraço, seu polícia. É o Paulo. Parei, 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 parei. Chegou aqui, chegou aqui. Aguarda, é só ficar parado. É só ficar parado. É só ficar parado. Calma aí, parou. Esculacho, tem esculacho. E aí, Paulo? Vamos conduzir. Esculacho, negociação sincera? A gente só vai revistar você aqui, tá? Pode revistar. Vamos lá, antes ninguém vai te esculachar, não vai a gente algemar. Vamos embora. Fecharam a praça só pra mim, cara? Vamos conduzir. Ai, que coisa boa, hein? Tá ligado, né, Paulo? Tá importante. Exclusividade, meu parceiro. Era zoeira, devem entregar, não. Valeu aí, gente. Zoeira, zoeira. Calma aí, calma aí, doutora. Sem esculacho. Que isso. Sem esculacho. É, gente. Entrega do Rei Paulo. É, gente. Rei Paulo rodou. De propósito, né? De propósito, né? Tá parecendo velório. Tá louco, cara? Que isso, cara? Você tá chorando, cara? Ai, eu tô sentindo a paz, cara. Apesar da tristeza, coronel. Fazer a parte do plano. Porque eu quero a minha liberdade de volta. Mas o rastro que eu deixei aí pra trás, vocês perceberam, né? 500 meses, cara. Foi um bom valor, foi um bom tempo. Apareceu. Antes que alguém pense que deu errado, o plano era esse, tá? Só voltar umas duas, três lives aí. O plano era matar o máximo de gente, fazer alguma zona aí, pra poder ter o que negociar com a polícia. Eu provei que eu posso matar os outros. Ou eles me prendem 500 meses, eu vou ficar matando eles, velho. Vou ficar matando polícia toda hora. Vai ser chatão, velho. Aí, ó. Deu bom, deu bom, deu bom. Vamos lá, escolha tua cela aí. Qualquer uma. 18? 18. Cadê? Vamos ali. Ali, ó. Vou tirar sua foto. É 500 serviços, zero multa. E minha carteira é de volta. Pronto, o brusão é efetuado. Tá liberado aí, viu? Acho que pra vocês, ó. Quero que vocês se foda. Vamos tomar um desacato? Vai tomar um desacato aí? Desacato, a puta que você tá querendo me ferrar? Não, não, não. Tá mandando um desacato, né? Tá esculachando o nóis aí. Eu tenho que ter uma conversinha com a galera da polícia aí, viu, gente? Quando eu sair daqui, eu me encontro com vocês, tá? Tô meio sentindo uma oprimida aqui, hein? Pelo amor de Deus, vambora. Deixa ele cumprir a pena dele aí, caralho. Vambora. Deixa o cara cumprir a pena dele. Como é que é? Como é que é? Vambora, vambora. Sai de terra. Ele xinga hoje pra xingar na manhã. Deixa ele cumprir a pena dele aí. Vambora. Pessoal, pra vocês terem uma noção, como era um 2.700 serviço e como são 500, tá? Cada entrega equivale a 5, tá? Então eu vou ter que fazer 100 vezes isso daqui, ó. Entrega. Olha lá, 495. O outro tá lá na frente. 100 vezes isso daqui. 2.700 era muito, cara. Não dava, não dava mesmo. Preferi ir pelo caminho difícil. Depois que eu entregar isso aqui eu tô livre, não tô mais foragido e vou poder zoar de novo daquele meu jeito. Tchau, tchau, tchau.